Destaque na categoria Saúde. A clínica Vicente Piauí Lino nasceu em 2013 com o propósito de oferecer serviços diferenciados na área da saúde com compromisso ético e de qualidade para seus clientes. A clínica tem à frente a experiência de mais de 26 anos do doutor Vicente Piauí Lino, ginecologista, obstetra e mastologista. Oferecendo tratamentos médicos especializados de alto nível, o empreendimento disponibiliza um ambiente agradável, variedade de serviços e profissionais qualificados, com foco na saúde e bem-estar da mulher. Em primeiro lugar eu queria agradecer a Deus por esse momento, um momento muito especial. A gente está muito feliz, tanto eu como toda a equipe que faz a clínica Piauí Lino, por esse prêmio, que na verdade é fruto e se confunde com o nosso trabalho profissional como médico há 27 anos em Maracanãú. Eu queria dedicar esse prêmio em primeiro lugar a minha família, aqui representada pela minha esposa Joana, a todas as minhas clientes que ao longo desses 27 anos estiveram sob nossos cuidados, acreditaram no nosso trabalho, que sem elas realmente a clínica não existiria. E agradecer também de forma especial a todos os amigos que através das redes sociais acessaram o site da TV Maracanã e votaram na clínica Piauí Lino. Meu muito obrigado.